Muito bem, tinha um pouquinho mais de música agora no final. Doutor Álvaro, no meio dessa maluquice que a gente está vivendo no mundo, em especial no nosso país, há uma preocupação e o Brasil está sendo notícia aqui nos Estados Unidos e em outras partes do mundo por causa das novas cepas, variantes que podem aparecer mais transmissíveis do coronavírus. Há uma relação dessa possibilidade, doutor Álvaro, com alguns medicamentos que ainda estão sendo dados no nosso país? Bom dia para o senhor. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes. A grande questão das variações genéticas, elas não dizem muito respeito com relação aos medicamentos que a gente está utilizando. Então, nem tem muita medicação, na verdade, para a gente tratar antiviral para a Covid. A questão maior é a circulação de vírus. Então, vamos entender. A gente tem um momento grave da pandemia no Brasil, talvez o pior momento, onde a taxa de transmissão é maior, o vírus circula mais. Então, seleção natural. Quanto mais vírus circulando tiver, se esse vírus tiver uma vantagem adaptativa de ser mais resistente, transmitir mais, ele passa a poder ser o predominante. E a grande questão é, aqui no Brasil, esse vírus tem mobilidade para os outros estados e também mobilidade para outros países. Então, talvez a preocupação do controle da pandemia no Brasil, além da gente poder diminuir casos, é também diminuir a circulação de vírus. e a gente realmente não ser uma ameaça de transmissão de variantes para outros locais, internamente para outros estados e também para outros países, já que existe um fluxo de viagem de pessoas que se deslocam de um lugar para o outro. Então, realmente, esse contexto de preocupação, ele é relevante. Por isso que eu tenho que diminuir a quantidade de casos, diminuir a circulação viral, diminuir chance de seleção de resistência para diminuir a possibilidade de variantes mais complexas. Dr. Álvaro, a busca por um tratamento eficaz, ela continua, claro, e novos estudos, eles aparecem, demonstrando que alguns medicamentos não têm mesmo efeito para acelerar a recuperação pelo coronavírus. E esse é o caso da Ivermectina, né? Isso, Carla. A gente, desde o começo, mais ou menos, no meio do ano passado, a gente via a possibilidade de estudos in vitro para utilizar a Ivermectina para prevenção, para tratamento. Depois desse momento, se disparou uma série de estudos na literatura para realmente avaliar uma grande quantidade de pessoas que realmente tinham eficácia, tanto para prevenção quanto para pacientes com quadro moderado, para impedir a progressão para formas graves. Então, realmente, a gente vê, tem estudos publicados recentemente, né, publicados essa semana, mostrando nenhum tipo de benefício do uso da Ivermectina para diminuição para pacientes com quadro moderado. Então, a gente fala com a população, não é para comprar essas medicações, não é para tomar, especialmente se não tiver medicação. Não tem nem indicação médica nos estudos, quanto mais você tomar isso de uma forma individualizada, se autoprescrevendo. Então, assim, cada vez mais a gente vê que algumas estratégias que foram colocadas lá no ano passado hoje não têm mais benefício. Pelo contrário, podem trazer problemas para os pacientes, eventos adversos. Então, muito cuidado na hora de se autoprescrever. E, realmente, a gente vê evidências muito robustas do não benefício de muitas estratégias do passado. Doutor Alvão, como é que está a situação nos hospitais que o senhor trabalha? A gente está falando muito sobre falta de vagas. Mas, muitas vezes, os pacientes chegam, ficam ali esperando. Está complicado, de fato? Como é que está? Eu queria que você fosse um relato de como é que está a situação hoje. O que o senhor está acompanhando no dia a dia sobre essa lotação? Olha, Barão e Carla, ouvintes, acho que essa é uma pergunta que as pessoas, às vezes, não acreditam nesse cenário de caos que está acontecendo. Os hospitais estão muito cheios, os hospitais privados. Não só por minha vivência, mas também de colegas profissionais que trabalham nesses locais. Tem um colegas que trabalha em quase todos os hospitais privados e públicos aqui em São Paulo. Infectologistas, intensivistas. Realmente, a situação é muito, muito preocupante. Especialmente porque a conta é um copo d'água cheio e tem uma jarra em cima entrando água ainda, que é a quantidade de pacientes que podem aparecer nas próximas semanas. Então, a gente chegou no limite da capacidade de atendimento em alguns locais. E, realmente, se a gente não tiver momento do isolamento, da população entender que essa circulação, que a aglomeração pode piorar mais ainda, a gente não vai ter condição, nas próximas semanas, muitas vezes, de internar esses pacientes. Isso já está acontecendo em alguns locais do Brasil. Então, o assunto é muito sério. O pior momento da pandemia que a gente vive. E a gente tem, pelas próximas semanas, a gente teme muito pela capacidade que a gente vai ter de prestar assistência para essas pessoas. Então, a gente começa amanhã um lockdown aqui, uma fase vermelha aqui em São Paulo. A gente pede muito para as pessoas não entrarem em práticas de risco relacionadas à transmissão de Covid. É um momento que a contribuição individual de cada um, no sentido de controlar essa doença, ela pode ser determinante para o que vai acontecer nas próximas semanas. É isso que eu ia perguntar, doutor. Como é que a gente pode colaborar com o trabalho de vocês, dos profissionais da saúde? E aí, me passou uma analogia aqui pela cabeça. Quem tem fé, quem é católico, chegando a sexta-feira santa, não faz nada, não come carne, se preserva. Entra naquela fase de se preservar espiritualmente. A gente tem que fazer isso com o corpo também, nesse momento da fase vermelha. É muito boa essa analogia, Carla. A questão da gente olhar, acho que a gente tem que ter uma coisa nesse momento que é empatia pelas outras pessoas, pelo sofrimento de outras pessoas. A gente perdeu muito isso durante todo esse tempo, né? E a Covid veio para a gente talvez reforçar isso. Então, nesses próximos dias, realmente, fique em casa. Tente fazer. Se você quer conversar com alguém, liga, faz uma videochamada. Não convide pessoas para ir para a sua casa, nem parente, nem pessoas que você convive de forma próxima. Se você puder fazer tudo online, comprar, evitar sair na rua, evitar ao máximo. Principalmente, momentos que a gente pode quebrar o uso de máscara. Ah, sai, vou ali no lugar rapidinho. Aí você tira a máscara, você começa a conversar com alguém. Então, é o momento da gente tentar evitar situações onde você, por um descuido, por algum momento, você vai ali e tira a máscara. Então, esse momento de um isolamento social é difícil. A gente está cansado. A gente está... Essa história de Covid já passou de um ano. Todo mundo pode ter complicações psíquicas, emocionais de toda essa história, de ter perdido pessoas. Mas, realmente, a gente pede muito para esse momento do isolamento, de ficar em casa, de ter rituais, às vezes, de ali fazer coisas dentro de casa ou via online, sem ter atividades presenciais nesse momento com outras pessoas. Eu confesso que eu não sei como, não sei porquê, mas acho que em algum momento a comunicação com a população falhou. Falhou porque muita gente simplesmente preferiu acreditar naquela mensagem que chegava no WhatsApp, de um amigo, de um parente, do vizinho, do padeiro, sei lá eu. Nada contra os padeiros, mas, enfim, do que a comunicação dos médicos, especialistas, cientistas. E, na realidade, agora é muito, muito complicada. Então, essa recomendação do doutor Álvaro, nesse momento mais crítico da pandemia no Brasil, é fundamental que todo mundo observe, né, Carla? É, ô Barão, queria só pedir mais uma opinião para o doutor Álvaro, porque chegou uma mensagem, as mensagens vão chegando o tempo todo aqui. O nosso ouvinte ouviu falar dessa história da Ivermectina, né, doutor desse estudo, e ele pergunta o seguinte, que é a opinião do senhor. Falando da Ivermectina, os meus pais pegaram o coronavírus, estão sendo acompanhados, e aí falou o nome da empresa de saúde aqui, né, Então, eles foram atendidos por um médico e tal, e aí eles receberam um kit Covid com vitaminas, suplementos alimentares, e também cloroquina, Ivermectina e azitromicina. Ele está na dúvida se utiliza ou não. Qual é a avaliação do senhor com relação a esse tratamento, enfim, o que é que eles devem fazer na opinião do senhor? Cara, a gente tem um pouco condutas e posturas muito heterogêneas com relação à condução do Covid no Brasil entre profissionais médicos, né. A gente sente falta muito de uma comunicação, como o Barão falou, não só comunicação de gestores da saúde com a população, mas comunicação de entidade de classe relacionado à questão da prescrição de medicações sem evidência. Essas medicações todas esse kit Covid, que se popularizou pelo Brasil no ano passado, e esse ano ainda em alguns locais, não há nenhuma evidência científica de benefício disso, né. E a gente teme um pouco porque a prescrição é de uma forma bastante individual. Tem profissionais que prescrevem, que não prescrevem. Por mais que a gente, de uma maneira bastante exaustiva, tenha falado dos estudos, da ausência de benefício, a impressão que às vezes fica na cabeça de um profissional médico é que ele, eu preciso fazer alguma coisa. Mas eu preciso fazer alguma coisa que tenha benefício, que tenha evidência científica. E o fazer por fazer, para aliviar o lado psicológico do paciente, pode trazer problema, porque esses remédios podem ter eventos adversos, especialmente hidroxicloroquina, especialmente a ivermectina, pode ser tóxicos para o fígado. Então a gente recomenda muito que as pessoas e que os profissionais de saúde tentem olhar a ciência e tentem conduzir os pacientes baseado em evidência científica, não machismo, ou foi o que o Barão também colocou muito bem. Existe grupo de WhatsApp de médico também. que coloca informações que não são pertinentes e as pessoas passam a disseminar informações, porque uma pessoa falou. Quem tem que falar é a ciência. Os estudos controlados, estudos técnicos, randomizados, que mostrem evidência na prescrição das medicações. Doutor Álvaro, pelo tom da sua voz, eu sei que nos últimos dias não tem sido fácil. Então eu desejo uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. E na semana que vem, tomara, doutor Álvaro, com uma situação um pouco mais leve, porque não está fácil não. Um grande abraço, bom trabalho, até a próxima. Obrigado, Barão. Obrigado, Carla. Vamos torcer muito para as próximas semanas, não ter notícias melhores. Mas realmente, a voz aqui é que eu perdi a voz ontem, de tanto falar, eu perdi a voz. A voz está ruim porque não está nem saindo direito. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Grande abraço, muito obrigado.